O suco dela desceu, a chacada tá indo em Nela Pazê E bora pra, e bora prazer E bora pra, e bora prazer E bora pra, e bora prazer Eu deixaria areia, com verdade você O seu cabelo enrola, eu não deixo de viver Tá tudo sobendo o seu sapato Sabe fazendo o seu trabalho E bora pra, e bora prazer 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 E bora prazer O suco dela desceu, a chacada tá indo em Nela Pazê E bora pra, e bora prazer 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 Valeu!